Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, Chico Xavier em sua encarnação foi protagonista de muitas histórias, muitos causos, escreveu muitas coisas também. Um dos mais curiosos e bem-humorados, na verdade, é certamente aquele que, certa vez, perguntaram a Chico Xavier Se Feitiço Pega. Em Uberaba, cidade para onde Chico se mudou em janeiro de 1959, ele recebia diariamente legiões de visitantes que para lá iam à sua procura. Um certo dia naquele tempo, uma senhora passou o dia todinho de pé em uma longa fila de romeiros, só para ter a chance de fazer uma única pergunta para o Chico. No cair da noite, finalmente, ficou frente a frente com ele. Cheia de medo e preocupação, disse Chico, eu tenho uma única pergunta. Feitiço Pega? Chico ficou curioso e falou pausadamente, como ele sempre fazia. Minha filha, me responda uma coisa. Se eu jogo uma pedra em uma grande parede, com um buraco bem no meio dela, o que acontece? Bom, disse a mulher, a pedra entra, passa. E se não houver buraco nessa parede? Se eu atirar uma pedra, o que acontece? Ah, daí ela vai bater e voltar. Então, é exatamente isso, respondeu Chico. É assim que funciona. Não dê abertura ao mal. Não pratique o mal. Não o desenvolva dentro de você e você estará imune a ele. A cada vez que você fizer, da sua língua, uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que você cometer, você aumentará o buraco da sua parede. Quem joga pedras, cedo ou tarde, levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios da parede que você construiu. Assuma a dor de causar dor ou usufrua a paz de promover a paz. A escolha é sua. E as consequências também. Então, orai e vigiai. É assim que tampamos os buracos da nossa parede. A parede que se chama mente e o coração. Orai e vigiai. Preservando essa energia, a nossa energia, a nossa vida. Contra as pedras da ignorância, da maldade, do ser humano. Nem tudo é feitiço. Na maioria das vezes é só a lei do retorno. É o feitiço voltando contra o próprio feiticeiro. Só isso. Mantenha fechada a sua parede. Através da bondade. Fazendo coisas nobres. Sempre agindo da melhor maneira que você puder. E você estará protegendo a sua parede contra as pedradas da maldade. Então, orai e vigiai. Bom dia pra você, viu? Uma ótima semana. Não esqueça disso. Quando me sinto...